Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez, mas muito obrigada! Estamos aqui dentro de casa, que agora o inverno já, amanhã já vai chegar um grau, né? Então, eu vou trazendo hoje para vocês mais um tipo de babosa, né? Mais um tipo de aloe. A primeira que eu mostrei para vocês foi aloe pepe, né? E hoje vamos de aloe juvena. Ela é uma espécie de babosa miniatura ornamental, né? Então, você não pode comê-la, né? Não serve como remédio, apenas como ornamento. Ela possui folhas verdes, pintadas de branco, e tem dentes em volta, né? Pequenos espinhos, né? E ela fica agrupada em forma de rosetas, mas esses espinhos não machucam as mãos, eles são bem macios. Diferente da aloe vera, né? Que os espinhos dela podem machucar. E o nome popular dela, né? Por causa desses dentes, também é aloe dente de tigre. Ela pode crescer até 30 centímetros, e as suas flores são pendões de influência com flores alaranjadas ou avermelhadas. A minha ainda nunca floresceu, né? Ela é uma planta jovem ainda. Ela gosta de meia sombra, a sol pleno. A minha estava lá fora, né? Perto de outros vasos, então ela acabava pegando um pouco de sombra. Irrigação, somente quando o solo estiver seco. A propagação se faz mais facilmente por brotos, né? Mas também podem ser feitas por sementes, mas é mais difícil. Pragas e doenças mais comuns, são as coxonilhas de carapaça, coxonilhas de raiz e fungos. Local de cultivo, em ambientes meio iluminados. Dormência, ela pode diminuir sua taxa de crescimento no verão. Dicas, a planta é bem resistente, muito boa para quem está começando com suculentas. E suas folhas podem mudar de cor no sol, tomando um tom avermelhado nas bordas. Uma curiosidade, ela é muito popular no cultivo, ou seja, no comércio para ser vendida. Mas extremamente rara no seu habitat natural, que é o Quênia, né? Talvez eles acabavam tirando muito para ser vendido e hoje talvez não existe mais. Deve ser bem rara, né? Substrato, ele deve ser arenoso, com boa drenagem, composto por brita, pedrisco ou argilha expandida. Adubação é o NPK de qualquer formulação. E em ambientes internos, dificilmente ela florescerá. E não tem necessidade de podas constantes. É uma planta muito bonita, ela lembra muito as aortes, né? E vocês já conheciam a Lu e Juvena? Se vocês tiverem dela, também comentem aí, né? Dê o seu like, compartilhe com quem gosta de plantas, com quem gosta de suculentas, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. But only just sometimes Inhale your smoke But you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now But you don't understand I'm calling out to you Can you hear a thing?